Olá galera, estamos aqui no Parque Nacional Cavernal do Peruácio, olha esse portal lindo, maravilhoso lá ao fundo, um lugar maravilhoso, tem que vir para contemplar, olha o Peruácio passando aqui dentro da gruta do janelão, este é um lugar para você apreciar, relaxar, curtir e sentir a natureza, é o melhor ambiente para você viajar, você quer paz, quer harmonia, não tem lugar melhor, logo ao fundo está a dolina dos macacos, aqui ao lado está a perna da bailarina, o maior estalactite do mundo, está aqui no Parque Nacional Cavernal do Peruácio, gruta do janelão. Agora, essa rica dimensão, vários sítios arqueológicos para você apreciar, estudar, aprofundar um pouco mais na história, com pinturas rupestres, fósseis, da megafauna, fósseis humanas, Então, tem que conhecer, vale a pena, tem que estar aqui e na minha companhia, valeu!